Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado por ele. Nada melhor do que termos a certeza de que Deus está abençoando o nosso dia. Eu quero conversar com vocês hoje um assunto seríssimo. Vocês sabem disso, já estão cientes disso. Nós estamos vivendo em meio a uma guerra. Não é só uma guerra no sentido do confronto bélico, tem um confronto de ideias, uma guerra psicológica, com estratégias, metas, diversas técnicas utilizadas. E nós sabemos que poucos são os que estão alardeando, estão mostrando a verdade. E isso é importantíssimo. Eu peguei uma entrevista de 1984 de um senhor chamado Yuri Besmenov. Ele era soviético, filho de agentes soviéticos, agentes secretos soviéticos, de alta patente. Não era qualquer pessoa. Ele era responsável, para você ter uma ideia, Besmenov era responsável por recepcionar os jornalistas em visita à União Soviética e passear com eles, mostrar, para garantir que eles vissem só coisas boas, para que não se desiludissem, não descobrissem a verdade da vida na União Soviética. Então ele acompanhava esses jornalistas e acabou se desiludindo com o sistema soviético porque ele conhecia bem, sabia da verdade, sabia as técnicas utilizadas, ele sabia de tudo. E ele desertou e foi morar na América. Lá na América ele contou todas as técnicas utilizadas. Uma delas é a subversão ideológica. E tem uma série de passos, quatro passos que eles utilizam. São passos de longo prazo, não dá para se aplicar esses passos no curto prazo de tempo. Então, a longo prazo eles vão aplicando isso. No Brasil, isso começou pós-regime militar. Assim que o regime militar deixou o governo, começou a se utilizar essas técnicas. E vocês vão lembrar bem. Vão saber bem explicar, tá? A entrevista foi conduzida por Edward Griffin. Tá no YouTube. Eu não posso colocar aqui porque senão dá questão de direitos autorais. Por isso vai ficar difícil. Então eu fiz o quê? Vou mandar esse link desse vídeo lá no canal do Telegram para que vocês assistam e vejam o próprio Besmenov falando. É só ativar as legendas e a tradução automática que você consegue entender muito bem. Além disso, vou entrar em contato com pessoas que possam legendar o vídeo, traduzi-lo e legendá-lo para ficar mais fácil. E aí sim eu vou distribuir em grupos de WhatsApp, no Telegram, para disseminar essa mensagem. E é importantíssimo que você que está me assistindo compartilhe os vídeos, tá? Curta aí o vídeo, deixe um comentário, deixe sua dúvida. Assim que possível eu vou procurar responder, tá bem? Vamos lá. O primeiro passo que eles utilizam para essa subversão psicológica é a desmoralização, tá? Está acontecendo já aqui no Brasil, pelo menos desde 1985, 88, por ali. Então você já tem, já começou com essa desmoralização. Em outros lugares, ela está há menos de 20 anos, porque eram países que eram totalmente anticomunistas. Vejam você os Estados Unidos. Ela está aí desde 2007, 2008, 2006, por ali. Então começou-se a subversão ideológica por ali. É uma tática hoje utilizada pela elite globalista e pela China comunista, tá? Eles utilizam isso para o quê? Reparem vocês. Países onde governos de direita vencem democraticamente, são eleitos democraticamente. O que acontece? Começa o processo de desmoralização, o processo de desestabilização, e vocês notem que aqui no Brasil está acontecendo isso. Aí depois aparece a crise, que parece sem solução, e aí chega a solução. O que que é? Surge um governo de esquerda. Então reparem bem que isso está acontecendo. Tem método, tá? Não é à toa. Desmoralização. Acontece, por exemplo, nos Estados Unidos há mais de duas décadas. No Brasil há pelo menos três décadas aí. É uma agenda que a elite está sendo, sabe? Jogando ali na mente das pessoas, dos jovens principalmente, por meio de entretenimento, educação. Reparem vocês, a qualidade da nossa música, a mensagem que essas músicas levam hoje em dia. Reparem só. O que as novelas trazem, os filmes trazem, uma desmoralização total da sociedade, as notícias e a mídia social. De todos os modos, os jovens são atingidos. As redes sociais principalmente. Hoje são o maior meio que eles utilizam para isso. Por isso que tentam calar os conservadores nas redes sociais. Olha, você está falando diferente do que nós pensamos. Então você não pode continuar. Porque senão você vai estragar. E é por isso que é tão importante o trabalho que nós fazemos. Eu, você, meu irmão, meu pai e outros youtubers aí conservadores. Outros conservadores que estão nas mídias sociais escrevendo, no Twitter. Trabalho importantíssimo. Porque nós conseguimos atrasar e evitar essa agenda deles, tá? E ela vem seguindo aí a todo vapor. Está passando como um rolo compressor. Se ela censurou até mesmo o presidente dos Estados Unidos enquanto ele estava no poder. Imagine a nós. É que nós somos teimosos. E continuamos o trabalho. E isso é que tem que ser feito. Nós temos que continuar, brigar, lutar. Não desistir jamais. A segunda fase, o que que é? Desestabilizar. Eles deixam os jovens confusos. Muitas vezes com o próprio gênero. Através de propagandas. Eles desestabilizam como economia, relação exterior, sistemas de defesa. Efeitos devastadores como o que aconteceu aí com a Covid na economia. Foram um prato cheio pra eles. Além disso, você teve uma combinação aí de agitação civil em praticamente todos os países. Porque olha, passaporte de vacina. Olha, não queremos passaporte de vacina. E essa agitação social toda. É nesse caos que eles vão proliferando. Essa é a segunda parte. Você tem protestos aí. Queima de estátuas, derrubada de estátuas pelo mundo todo. É a negação da cultura do povo. Tudo isso vem acontecendo. A outra fase, a crise. É um ciclo que ele vai... Sabe, é contínuo. Crise, aparece uma soluçãozinha. Crise, 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 crise. E assim, uma atrás da outra. Olha o que acontece no Brasil. Está acontecendo no Brasil. Crise, pós-crise. Não para. Não tem um dia de sossego. Todo dia tem alguma coisa nova. Ela é introduzida na sociedade. Não é uma crise que acontece naturalmente, não. Ela é introduzida. Ela causa pânico, causa angústia nas pessoas. A pessoa fica, nossa, o que vai ter hoje? O que vai acontecer? E tudo isso é pra eles conseguirem entrar na sua mente. Modificar a sua percepção. Modificar a percepção das massas. Isso é tão importante pra eles. E finalmente vem a solução. Como? É uma solução específica, planejada. Algo muito bom pra humanidade. Um governo de esquerda. Olha o que aconteceu na Argentina. Olha o que eles estão querendo fazer aqui no Brasil. Olha o que aconteceu na Venezuela. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu no Peru. Olha o que aconteceu na Bolívia. País, pós-país. Um atrás do outro. Um após o outro foram caindo governos de direita e sendo levantados novamente governos de esquerda. Onde o povo estava cansado. Mas, de alguma maneira, eles conseguem colocar o governo e a solução. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com esses passos desmoralização, desestabilização, as crises e a solução que eles apresentam. Então, prestem muita atenção. Divulguem. Essa tática deles tem que ser conhecida. O vídeo do Besman 9 falando sobre isso, eu vou colocar lá no canal do Telegram. Se você não estiver lá, entre lá, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.